Então eu ganhei novamente, e é realmente embaraçante, eu pensei que eu poderia perder peso, mas eu realmente não posso. Eu sou apenas um adicto, tipo, eu tive que chegar a termos que eu sou adicto a comida, literalmente quando eles dizem não perder peso muito rápido porque você vai ganhar tudo de volta, e então literalmente isso é o que está acontecendo comigo. E nesse momento, comer é a minha única razão de viver. É apenas que eu tenho todos esses problemas de comida e adicção de comida. É, meu Deus do céu, Anicocado Avocado, não para de me surpreender. Eu fiz um vídeo recentemente falando como ele estava evoluindo, como Anicocado estava melhorando, até mesmo talvez saindo daquele personagem maluco. E também começando a fazer exercícios, começando a emagrecer. E do nada eu começo a receber um monte de comentários falando, tipo, Toshi, o Anicocado enganou todo mundo. Toshi, o Anicocado mentiu, ele fez aquilo só para chamar atenção. Então eu pensei, mano, pô, não é possível que eu caia nisso. Todo pessoal que me assiste agora está pensando que o Anicocado mudou, que ele está virando realmente outra pessoa, mas qual será que é a realidade? Eu fiz um vídeo caindo em uma mentira e ainda divulguei isso. Não é possível, então eu fui atrás ver. Será mesmo que um youtuber que fez um vídeo comemorando que chegou a 400 pounds, ou seja, a 180 quilos, iria mudar mesmo de uma hora para outra? Como eu pude acreditar nisso? Calma, vamos ver. Acontece que depois daqueles vídeos que ele postou falando que estava emagrecendo e tudo mais, ele também postou uns shorts assim, chorando, enlouquecido. Falando que ele tinha ganho 30 libras de novo, ou seja, do que ele tinha perdido 13 quilos, já tinha voltado. E é bem impressionante como tudo isso acontece bem rápido e eu nem acho que é mentira dele. Que ele fala que ele perde 40 quilos e aí do nada volta 13. Mas como é que o Anicocado realmente está agora? Bora descobrir? Se o cinema da tua cidade fechou e tu não sabe onde se divertir, eu tenho a solução porque aqui dentro da Blaze tem vários modos de jogos para te curtir. Vale a roleta, até gráfico, torre e tudo possível mesmo. Lembrando que não é investimento, tá bom? Nem mesmo renda extra. Tu não vai ficar rico porque na verdade tu tem chances de perder. Na Blaze tu tem que entrar mesmo só para se divertir, sabe? Só com dinheiro assim que tu tiver sobrando. Sabendo disso eu vou te mostrar uma jogada que eu fiz que foi super interessante, olha só, esse aqui é o slide. Que é uma novidade que na Blaze inclusive vai lançar um novo jogo também daqui a pouco, eu quero muito saber como é que ele vai ser. E no slide aqui na esquerda a gente coloca o valor e na direita aqui é o alvo. Que é o quanto que vai multiplicar se a gente acertar. Se a gente colocar o multiplicador no 2, ou seja, alvo 2. E cair uma cartinha com o número 2 ou acima, a gente multiplica o que a gente colocou. Se cair pra baixo disso a gente perde. E tu pode ver que ali no histórico tem vários momentos que caem embaixo de 2. Que geralmente faz a gente perder, é claro. Mas também tem momentos que a gente ganha. É aquilo, é pra se divertir. Eu comecei colocando 350 no multiplicador número 2 e olha só que azar. O jogo girou e caiu entre esses dois números super altos aqui. Poderia cair no quase 7 ou no 400. E caiu no 4,28 e eu perdi. Mas eu coloquei mais pra tentar recuperar e dessa vez aqui foi 500 no multiplicador 2 também. O jogo começou, girou, girou e olha só que dessa vez eu ganhei porque caiu no 25. E eu multipliquei por 2. Quem colocou o multiplicador 25 multiplicou um monte. Ganhei, tô saindo até porque a gente pode perder em qualquer momento. Então tô no lucro, tchau. Pra te jogar também vem aqui e depositar aí cartão de crédito e piques entra na mesma hora, tá bom? Usando meu código UTOPIA tu vai ganhar vários benefícios. Não esquece código UTOPIA. Eu com certeza não vou repetir a história do Unicocado de jeito nenhum. Na verdade eu posso resumir em só uma frase. Um ativista vegano que enlouqueceu entrando em personagem e começou a comer horrores. E agora tá até mesmo usando uma máscara com oxigênio pra conseguir respirar. Ah, senão ele vai morrer. Calma que agora eu preciso respirar também, mas é mais ou menos isso. Além da comida, os vídeos também surpreendem pela loucura. O fato dele falar um monte de coisas erradas, assim, desperdiçar comida. Mas eu não sei como, eu não sei como mesmo. Mas eu acabei criando um apego com o Unicocado. Quando eu olho pra ele mesmo, às vezes ele sendo muito bobão. Eu só quero ver esse cara saudável, mano. Fazendo vídeo assim de forma saudável também, sabe? Eu quero ver ele bem. E eu acho que isso acontece bastante por conta de que tem momentos que ele sai do personagem. E ele até mesmo fala que não gostaria de estar comendo tanto. Na verdade, que não gostaria de ter esse tamanho, sabe? De forma ainda mais não saudável. É claro que ninguém tá obrigando, sabe? Ele não é obrigado, assim, a ser quem ele é. Mas vocês sabem que vai além disso. Eu acho que isso realmente começou com ele sendo o personagem, mas acabou depois se tornando a realidade dele. Hoje em dia, ele tem problemas com a comida mesmo, sabe? E não é só pra chamar atenção. Eu sempre gosto de repetir que quando eu faço vídeo sobre o Unicocado, sabe que sinceramente se trata mais da saúde dele. Se ele tivesse 800 quilos, o cara mais conseguisse viver de forma saudável, assim. Mas a gente sabe que não é a realidade. Até porque tudo que ele come também é junk food, que são alimentos, assim, com alto teor calórico e com níveis reduzidos de nutrientes. É o que o Google diz, pelo menos. Mas é bem isso mesmo. Depois daquele vídeo que ele postou que ganhou os quilos de volta, na verdade, ele meio que deu uma sumida da internet em todos os canais dele. O ritmo de postagem caiu bastante. Então, ele postou um vídeo depois de um tempão. E era mais um título chamado Quanto Estou Pesando. O vídeo começou, na verdade, de um jeito bem diferente, ele cozinhando ali com o namorado. No primeiro segundo, o Unicocado já fala pro namorado dele parar de gritar. Dá pra ver, visivelmente, que o Unicocado tá meio que fora do personagem. Esse tipo de garbês me disse pra ele fazer os quilos, e aí ele me deu muito medo porque esse cara veio mal. Mas grita. Mas como eu devo falar com eles? Eles estão ali cozinhando e o tempo todo o Unicocado tá mais normal. Claro que às vezes ele faz as graças dele ali. Mas é diferente, é bom, é legal ver ele desse jeito. Porque antigamente, toda hora que o namorado falava alguma coisa ou alguma coisa acontecia ali, ele já começava a gritar e a chorar. E agora, ele tá, sabe, na moral. Teve um momento até mesmo que ele realmente saiu do personagem, cara, e isso aqui eu me impressionei mesmo. Que depois deles comerem ali, ele pediu água pro Orlin. E quando ele trouxe, aparentemente a caneca tava suja. E ele meio que quebrou a quarta parede da situação ali e falou que ele não tava atuando pro vídeo. Que ele realmente queria saber se a caneca tava suja ou não. E também o vídeo todo ele se mostra totalmente incomodado com o Orlin. E eu não sei se ele tá atuando nesse vídeo, provavelmente sim. Mas aí fica bem chato mesmo, sabe, porque o Unicocado não tá, ele tá fora do personagem. Então se torna irritante mesmo. E ele até mesmo meio que desabafou, assim, quando o namorado dele saiu. Eles sentindo e eles sentindo e sentindo. E você só quer dizer, Tô, só que de fora do meu espaço, por favor. Tô, 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 eu moro com ele. E eu moro com ele. Então ele tá sentindo, sentindo, sentindo todo dia. E eu posso ver que ele não está bem. Eu posso ver que ele não está bem. Ele não está bem, mas não está bem. E porque eu fico de ele. Eu poderia ter sido feliz em este vídeo. Mas, além disso, como é que tá o peso? O título ali é literalmente sobre isso. Então, o que que tá acontecendo? Porque a gente vê, já que visivelmente ele tá diferente. Não dá pra saber de certeza o que aconteceu, sabe? Se ele realmente só saiu do personagem. Ou se, tipo, ele conseguiu sair do personagem. É diferente, sabe? Importante. Porque se tornou aquilo de fato, mas no meu último vídeo ele tava treinando ali, mano, pra emagrecer. Ele tá conseguindo? Porque a última notícia que o pessoal comentou lá no meu vídeo é que ele tava engordando de novo. Então, vamos ver. Teve um momento no vídeo que ele fugiu ali do olhinho e foi pro quarto. E começou a conversar com a câmera, assim, sem aparecer. Mostrando o quarto. E ele falou que até mesmo tá com depressão. Sabe que a vida dele realmente não anda indo muito bem. Pois é, ele contou que sim, que ele realmente tava emagrecendo, mas de fato ele voltou a engordar. Mas não foi também totalmente culpa dele. Ele viajou pra ir em um aniversário e você sabe como é que é, né? Quando a gente viaja naturalmente, a gente vai querer comer mais coisas daquele lugar pra aproveitar. Ou ir em restaurantes também, cara, é bem legal. O problema é que como ele perdeu bastante peso em pouco tempo, o corpo simplesmente foi lá e colocou de volta. Isso aí se chama efeito sanfona, eu acho que vocês sabem. As pessoas que fazem dietas mais fortes, assim, quando termina, a pessoa quer comer muito mais. E pode engordar até mesmo mais do que ela já tava. Só que não só isso, mas com a depressão que ele falou. Ele também disse que tá viciado em comida. Ele é realmente um viciado em comida. Que desconta os problemas da vida, sabe? A depressão ali. Em comer, e certamente não é pouca comida, né? Mas eu não vejo isso como um problema, na verdade, sabe? Eu vejo como uma motivação. Principalmente quando eu leio os comentários. Nick, você é muito mais do que o seu vício ou os seus problemas de perda de peso. Tu é talentoso, engraçado e inspirador. É difícil quando você tem momentos de dúvida e frustração, mas adivinhe. Você não está sozinho nessa jornada, estamos juntos nessa. Nossa, isso aqui realmente me dá uma felicidade, sabe? Um apertinho no peito assim que, mano... Você tem um esquadrão inteiro apoiando você. Torcendo por você a cada passo do caminho. Porque assim, muitas vezes a gente te vê o nem colocado como louco, sabe? Que só faz coisas erradas e tudo mais. Mas agora nesse processo de emagrecimento, você sabe em quantas pessoas que devem estar se inspirando nele ali? Tipo, se o Nicocado consegue mesmo, eu também consigo. E eu vou fazer que nem ele. E eu diria que essa parte dele perder o peso, depois de ganhar mais peso rapidamente, é mais importante ainda pra situação. Porque as pessoas vão ver, sabe? Que ele está tentando mesmo. E que é difícil, mano. Que não é fácil, não. Geralmente os influenciadores mostram tudo com uma facilidade tão grande assim. Mas ele está sendo bem real, sabe? Mostrando a dificuldade. Que ele é viciado. E que infelizmente ele não consegue pra decomer mesmo tentando. Mas ele está tentando. Nic, você consegue, cara. Nunca passei por uma perda de peso tão dramática. E sei que deve ser uma tarefa difícil. Mas realmente acredito em você. Pense em provar que todos os haters estão errados. Eu amo essa nova versão do Nic. Eu tenho assistido ele por 2, 3 anos. E eu amo que ele parece estar fazendo uma boa mudança. Ele pode não ter perdido todo o peso. Mas ele admitiu seu vício em comida e está tentando melhorar. E eu acho mais incrível ainda que a comunidade, sabe? As pessoas que assistem ele, também conseguem perceber isso. Conseguem apoiar. E querendo ou não, quando pessoas que estão passando pela mesma coisa, sabe? Vêm isso. E elas também se sentem apoiadas pelo público, eu imagino. E eu tenho certeza que quem está passando por isso também aqui no vídeo, cara, é difícil mesmo, sabe? Não é fácil. Mas tudo nessa vida eu falo que é o poder da continuidade. Poucas coisas todo dia, sabe? Poucas gramas a menos de comida. Um passo a mais que tu faz um exercício e com o tempo faz a diferença mesmo. Pra tua saúde, cara. Pra tua vida. Isso é até motivador, na verdade, pra quem nem precisa perder muito peso, sabe? Só melhorar a saúde e tal. E eu quero muito mesmo um dia que eu vejo um vídeo no Encocado, sabe? Igual esse aí que ele tá fora do personagem. E que ele nos conte tudo o que aconteceu. Como é que foi essa jornada, sabe? Como que ele começou a fazer o personagem. E depois acabou se viciando na comida. Mas a melhor parte, como que ele conseguiu sair disso aí? Como é que ele se superou? Eu espero muito, cara. Muito mesmo de coração. Que um dia eu faça um vídeo, cara, contando essa história pra vocês. Porque vai ser incrível. Vai ser um marco na vida de muita gente, sem dúvidas. Não, o Encocado, pessoal, não me enganou ninguém, tá bom? Ele tá realmente melhorando, tentando, ele tá se esforçando. E cada vez parece que a gente consegue ver ele de forma mais humana e também forte, sabe? Enfim, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dá um like pra ajudar o canal aí, tá bom? Porque eu fiquei um tempinho sem postar, então naturalmente caiu um pouco o engajamento. E se puder comentar qualquer coisa também vai me ajudar bastante, tá? Enfim, é isso. Até a próxima e tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho